Tá gravando? Fala galera, seja muito bem-vindo no canal, seja muito bem-vindo a esse canal aqui que a gente faz com o maior carinho para vocês, todo dia trazendo o melhor do mundo dos elétricos e aqui com o nosso Dolph Mini, trazendo tudo também sobre o Dolph Mini. Hoje, gente, é um assunto muito interessante que é desgaste dos pneus, tá? Eu tenho um grupo no WhatsApp, você que ainda não está lá no grupo, tá? Convido a vocês para entrar no grupo. O link está aqui na descrição do vídeo, tá bom, gente? Entra lá no link, você vai encontrar também vários itens de acessórios para o nosso Dolph Mini, tá? Do AliExpress. Você comprando por ali, gente, ajuda muito o canal também, tá bom? O primeiro link é o link geral, vai ver logo ali em cima, tá? Quer comprar qualquer coisa, alguma coisa para a sua casa, qualquer coisa, gente? Compre ali, tá? É só clicar no link e compra ali dentro que você vai estar ajudando muito o canal. E tem um grupo, gente, o grupo aí já passou de 600 inscritos, caminhando para 700 inscritos. Em poucos meses a gente está aí, o grupo está voando, cara. Muito legal. Então tem muita coisa interessante que acontece ali. Uma delas é sobre o pneu, o desgaste do pneu, né? O menino postou lá para a gente, tá, gente? O desgaste, né, do pneu dele, tá? Que estava bem desgastado. O carro dele está com 7 mil quilômetros de rodado. O nosso aqui está com 7 mil e 16 agora, tá? 7 mil e 16 quilômetros de rodado. Vou mostrar aqui para vocês. Prontinho. Nosso carro aqui com 7 mil e 16 quilômetros de rodado. Está perto aí do que ele postou o pneu dele, né? E como é que está o pneu. Então resolvi fazer esse vídeo aqui para vocês, mostrando o meu pneu também, como está medindo ali o traseiro com o dianteiro. Então vai ser bem legal, tá, gente? Você vai fazer seu seguro. É na Soul Wind Seguros, tá? Aproveita agora que a B.O.I.D. está com uma campanha, tá, gente? De um ano de seguro grátis. Isso mesmo. Um ano de seguro grátis. Válido para Dolph Mini, Dolph e Dolph Plus também, zero quilômetros, tá bom? É só chamar, gente, o corretor Santana para saber das condições. O link do contato que vai levar você direto para o WhatsApp do Santana está na descrição do vídeo, tá? O que você vai fazer? Vamos lá. Você vai comprar seu B.O.I.D. e vai falar com o corretor Santana, tá? Ele é o próprio dono, gente, da Soul Wind. Você vai estar falando com o próprio dono, tá bom? Da Soul Wind Seguros. Há quase 30 anos no mercado. Fala que veio do canal, tá? Que você foi pelo canal. Você vai ainda ganhar um super brinde. Outro detalhe também muito importante é que o seguro grátis, gente, é da fábrica, tá? E não da loja. Você pode fazer com o Santana tranquilamente, tá? Eles não podem te forçar a fazer o seguro com eles. Porque isso configura venda casada. Pode fazer com o Santana sem problema nenhum. Não se esqueça, porque vai ajudar muito o canal. Já tem um excelente atendimento, tá? Muita gente entra no meu WhatsApp, entra no meu grupo do WhatsApp reclamando que fez seguro com o outro e não deu certo. Teve problema. E eu falo, cara, eu já falo com vocês. Ainda chega no meu WhatsApp reclamando. E muita gente que também faz com ele, totalmente ao contrário. Entra lá e faz questão de agradecer, de falar pelo bom atendimento. Eu fico muito feliz quanto a isso. Eu sei que eu estou no caminho certo de pessoas boas aí do meu lado, tá bom? Então, dá aquela força para o canal. Vai ajudar muito o canal. Fala que veio do canal. Vai ter um super brinde. Vai ter um excelente atendimento. Excelente, extraordinário, com preço ímpar. Tá bom, gente? Então, gente, vamos lá. O pneu aqui do nosso Dolph Mini e do carro elétrico, né? No geral, ele tem uma tendência a maior desgaste. Por quê? O torque é imediato. Esse torque gostoso, esse torque instantâneo que a gente sente no veículo elétrico. Ele tem que chegar no solo, né? Alguma coisa tem que impulsionar esse carro e ao pneu. Então, ele cria um atrito maior do pneu com solo. Consequentemente, um desgaste maior na teoria. Mas, na prática, isso acontece, gente? Acontece mesmo, né? Então, o que acontece? Eu medi aqui o meu pneu, né? Para vocês verem. O menino, né? Eu mostrando a foto aí para vocês do pneu dele também, que colocou lá no meu grupo. Mais uma vez, convido vocês a participar do grupo. Link na descrição do vídeo. Tá bom? Então, teoricamente sim. Mas, na prática, acontece isso. Aconteceu com ele. Mas, acontece com todos. Todo mundo que tem seu veículo elétrico. Acontece isso. Vamos perder nosso pneu com poucos mil, né? Dez mil, quinze mil quilômetros. O dele já está com sete mil. Está bem desgastado. Será que o pneu vai embora? A gente vai precisar trocar com pouco mais de dez mil quilômetros, gente? Então, vai gastar muito pneu no nosso veículo elétrico. Será que é isso mesmo, né? Então, vamos lá, gente. Vamos para o vídeo aí do teste do meu pneu. Então, vamos lá, galerinha. Carro aqui com mais de sete mil quilômetros. Vamos medir aqui o desgaste dos pneus. Para fazer isso, vamos usar o traseiro como referência, tá? O traseiro gasta muito menos que o dianteiro, né? É um carro elétrico. Tem muito torque. Tração aqui só na dianteira, tá? No caso do nosso Dolph Mini. Então, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai colocar aqui esse papel. Aqui, essa fitinha. Opa, pronto. Essa fitinha aqui, tá? Que é no ponto aqui que ele... Beleza? Aqui tem um pontozinho aqui de teste. Vamos colocar e medir aqui o desgaste do nosso pneu, tá? A gente vai colocar. Vou marcar aqui com a caneta. E vamos ver também no pneu da frente. Beleza? A gente vai colocar aqui. E vamos marcar aqui, ó. Certinho. Beleza? Com a caneta, tá vendo? Tá bem certinho. Vou mostrar aqui para vocês pertinho. Vou pegar foco aqui. Olha lá, ó. Certinho aqui. Batendo lá embaixo, tá vendo? Aqui, ó. Aqui é o ponto aqui de teste. Do nosso teste, olha lá. Beleza? Vamos ver o lado da frente agora? Como é que tá? Usando traseira aqui como referência. Aqui, ó. Deixa eu achar aqui para vocês. Beleza. Aqui. Tá vendo? Vamos colocar agora aqui também a fitinha. Para fazer a medição. Encostando lá no fundo, tá vendo? Encostando aqui. Gente, é a mesma coisa, tá? Não deu diferença aqui no meu caso, no meu carro, sem diferença nenhuma, tá bom? Vamos ver o outro ponto aqui. Beleza? Ó. Encostando no fundo, vamos lá de novo. Encostei aqui no fundo, tá? Encostei no pneu. Zerado. Show de bola. Vamos ver o outro lado? Vamos lá. Vamos ver aqui o outro lado também. Procurar aqui de novo. Aqui, tá? No outro lado. Procurar aqui. Aqui. O pontozinho de medição. Coloquei aqui, ó. Encostei. Eu coloco. Encosto no fundo, tá, gente? E depois trago para a beirinha aqui, ó. Também zero. Morreu no zerado também. E aqui agora, o traseiro direito. Mesma coisa, tá? Vamos encostar aqui, ó. Encostei aqui bem no fundo e trouxe para cá também, ó. Onde eu fiz a marcação da caneta, tá? Zerado. Beleza? Apareceu até uma formiguinha aqui. Vamos ver o outro ponto aqui também. Beleza? Outro ponto. Encostei no fundo, tá? Trouxe aqui, ó. Também perfeito, gente. Zerado. O meu não desgaste nenhum a mais que o normal, tá bom? Simbora. Aqui o nosso Dolph Mini. Aí. Beleza? Testei todos os pneus. Vou mudar aqui a câmera. Beleza? Vou mudar o zoom, né? Testei esse e esse. Tá? E depois... Foi esse e esse aqui, tá bom? Aqui a marcação. Vou pegar agora aqui para vocês. Beleza. Marcação... É isso aí. Beleza. Marcação aqui da caneta. E não deu diferença praticamente nenhuma, tá, gente? Usando o traseiro aí como referência, porque o traseiro consome bem menos, né? Do que a dianteira. Carro elétrico, realmente, ele tem um torque maior. Tração só na dianteira. Então, deu para dar uma referência bem legal. E é isso aí, gente. Está dando aqui tudo direitinho, tá bom? Simbora. Então, é isso aí, gente. Viu aí? No meu caso, né? Do meu pneu, está igual. Não teve desgaste nenhum a mais, tá? 7 mil quilômetros. Mais de 7 mil quilômetros, né? Igual do rapaz também que postou lá no meu grupo, né? Gente, o que eu diria? O carro entrega o maior torque? Sim. Teoricamente, né? Vai desgastar mais o pneu? Teoricamente, sim. Porém, na prática aqui, depende muito da sua forma de condução, tá? Eu uso mais o dia a dia aqui no Eco, tá bom? É a minha forma de condução, como vocês estão vendo aqui. Isso, eu estou mandando pouco torque para a roda, né? Às vezes, eu acelero, sim, tá? Eu coloco no Sport, ando mais rápido e aí, sim, vai desgastar mais. Eu acho que depende muito do piso também que você está andando, tá? Normalmente, eu pego um bom asfalto aqui também. Se pegar umas irregularidades no asfalto, você sente que mesmo com o controle de tração, ele dá umas cantadazinhas de pneu. Isso vai gerar um desgaste maior também. Mas, principalmente, pela forma de condução. Mesmo o carro sendo muito econômico, eu andando no modo Eco, no modo Sport, a diferença vai ser pouca, eu vou estar criando uma economia no Eco geral do carro também. Eu gosto disso, tá? É menos ciclagem de bateria. A bateria vai ciclar menos, tá? Então, é uma economia legal de ciclos de bateria, tá bom? Freio também, gente. Uma vez que eu estou acelerando menos, eu estou economizando freio. Pneu. Vou economizar pneu também. O carro no todo, tá, gente? Absolutamente tudo. Até no sistema de carregamento também, né? Que eu tenho em minha casa e tal. Vou estar economizando tudo. Vou estar usando menos. Não é só a luz. Sim. A diferença é muito pouca na luz, de fato, né? Gasto aqui R$40,00 para encher o tanque, vamos dizer assim. Aqui no Rio, né? Que é R$1,00 por kW. A bateria é 38 kW, né? Só que a gente gasta mais um pouquinho, porque tem um pouquinho de perda. Então, com esses R$40,00, gente, eu rodo quase 400 km. Então, se eu rodar 350 km, vai ser uma diferença de R$5,00, R$10,00, né, gente? Então, é pouquinho. Só que, mais uma vez, eu estou economizando o carro por completo. Então, eu prefiro andar aqui de forma mais suave, tá? Tendo um carinho maior com o carro, então, a durabilidade vai ser maior, fato. Então, é por isso também. Não só pela economia de eletricidade, que é pouquinho, mas existe. Mas a economia do carro por todo, da bateria, pneu, tudo, gente, você vai economizar. Eu ando no Eco aqui tranquilo. Claro, se eu estiver com pressa, se eu precisar de mais velocidade, ou estiver afim, simplesmente, de andar mais rápido, eu vou andar. Mas não é uma coisa corriqueira, tá? É bem pontual. Então, tá aí. 7.000 km, depende muito da sua forma de condução. O meu carro também, com 7.000 km, o pneu está zerado. Zerado, não deu diferença nenhuma. Usei o traseiro. Lembrando que o traseiro também tem um certo desgaste, tá, gente? Normal, só que é muito maior do dianteiro. Porque ali está o torque. Ali está o torque do nosso motor elétrico. E quando freia, ali na dianteira, carrega mais, né? O freio segura mais o carro, onde desgasta mais o pneu. Tá bom? Vai ter um atrito maior com o solo, tá? Então, essa diferença, se o torque, assim, afetasse tanto o pneu, ia ser muito maior. E no meu aqui, 7.000 km rodado, eu posso dizer que está igual. Igual. Não precisa nem fazer a troca ali de pneu, né? Do dianteiro com o traseiro. Que é bom fazer depois de um tempo, para desgastar por igual. O meu aqui está normal, gente. Não tem diferença absolutamente nenhuma, tá bom? Passando aqui a prova dos noves para vocês, tá bom? Tem desgaste no pneu do carro elétrico? Teoricamente, sim. Por causa do torque, né? Se você usar o torque com frequência, vai dar um desgaste maior, sim. Tá? Como tem acontecendo com muita gente. Mas, se você tiver uma condução aí tranquila, como eu estou tendo aqui, normal, tá? Não estiver puxando o seu desempenho a todo momento. Não vai ser diferença nenhuma. Pode ser até menor do motor a combustão, porque depende da forma de condução, tá bom? E eu oriento vocês, né? Eu falo para vocês, dou a dica aqui, para ter essa condução um pouco mais suave, tá? Porque não é só a economia de eletricidade, mas de todo o conjunto. Principalmente da bateria, que você vai ciclar menos a bateria. A bateria já dura muito, já, gente. Já está mais que provado. Tem carros na China com 600 mil quilômetros rodados, né? 600 mil quilômetros rodados. Porém, sempre é bom, eu penso assim, né? Sempre é bom ter um cuidado maior para essa autonomia, essa coisa toda, ficar por mais tempo. Vocês não concordam comigo? Tá bom, gente? Eu acho isso realmente muito importante aqui para o nosso carro. Não só elétrico, mas para qualquer carro que a gente vai utilizar, tá? Você tratou bem ele? Eu sempre tive isso comigo. Tratou bem ele? Ele vai tratar bem seu bolso, né? Ele te dá esse retorno, né? Não só da parte de combustível, de eletricidade, mas no geral, no geral do carro. Meus carros sempre foram muito conservados, tá, gente? Muito por isso. Simplesmente por isso. Você vai fazer seu seguro? É na Soul Wind Seguro, tá? Aproveita agora que a BYD está com uma campanha, tá, gente? De um ano de seguro grátis, isso mesmo. Um ano de seguro grátis, válido para Dolph Mini, Dolph e Dolph Plus também. Zero quilômetros, tá bom? É só chamar, gente, o corretor Santana para saber das condições. O link do contato que vai levar você direto para o WhatsApp do Santana está na descrição do vídeo, tá? O que você vai fazer? Vamos lá. Você vai comprar seu BYD e vai falar com o corretor Santana, tá? Ele é o próprio dono, gente, da Soul Wind. Você vai estar falando com o próprio dono, tá bom? Da Soul Wind Seguros. Há quase 30 anos no mercado. Fala que veio do canal, tá? Que você foi pelo canal. Você vai ainda ganhar um super brinde. Outro detalhe também muito importante é que o seguro grátis, gente, é da fábrica, tá? E não da loja. Você pode fazer com o Santana tranquilamente, tá? Eles não podem te forçar a fazer o seguro com eles, porque isso configura venda casada. Pode fazer com o Santana sem problema nenhum. Não se esqueça, porque vai ajudar muito o canal. Já tem um excelente atendimento, tá? Muita gente entra no meu WhatsApp, entra no meu grupo, né, do WhatsApp, reclamando que fez seguro com o outro e não deu certo, teve problema. E eu falo, cara, eu já falo com vocês, ainda chega no meu WhatsApp reclamando. E muita gente que também faz com ele, totalmente ao contrário, fica, entra lá e faz questão, né, de agradecer e de falar pelo bom atendimento. Fico muito feliz quanto a isso. Eu sei que eu tô no caminho certo de pessoas boas aí do meu lado, tá bom? Então, dá aquela força pro canal. Vai ajudar muito o canal. Fala que veio do canal, vai ter um super brinde, vai ter um excelente, um atendimento excelente, extraordinário, com preço ímpar, tá bom, gente? É isso aí, gente. Não se esqueça de se inscrever. Deixa o like, né? Deixa o like lá com o cara. Like, like, like. Deixa o like. Se inscreva, ativa o sininho. Compartilha pra todo mundo, compartilha pra geral. Deixa seu comentário também, que ajuda muito a gente aqui. Deixa o seu comentário, deixa a dica de vídeo. Fica à vontade, tá? O canal aqui é de vocês. Mantendo o respeito, sempre é muito bem-vindo, tá bom? Gente, sempre um grande prazer estar aqui com vocês. Valeu, fui e até mais. Uhul!